Hoje eu gostaria de tomar dois ou três minutos da vida de vocês para poder externar a minha preocupação a respeito do Covid-19. Eu não estou preocupado com os meus familiares ou com os meus amigos mais próximos, porque sei que todos eles estão devidamente protegidos e nada de mal vai acontecer, até porque nós temos recursos para buscar um tratamento e sobreviver a essa pandemia. A minha grande preocupação é com os moradores das comunidades do estado do Rio de Janeiro e também, logicamente, de outras cidades do Brasil. Somente no Rio de Janeiro nós temos em torno de 750 comunidades. Nós temos uma população de mais de 4 milhões de pessoas que vivem em situações muito precárias, sem qualquer tipo de saneamento básico, sem sequer ter água potável. Infelizmente, o governo, até agora, não tomou nenhuma medida que pudesse levar proteção aos moradores das comunidades carentes do estado do Rio de Janeiro. Há mais de uma semana atrás, o governo já deveria ter implementado barreiras sanitárias que pudesse controlar a entrada do vírus nessas comunidades, que são comunidades que não têm qualquer tipo de saneamento básico. E a entrada de um vírus dentro dessas comunidades poderá gerar um verdadeiro caos. Poderá levar à morte de milhares e milhares de moradores, principalmente aqueles idosos e também as pessoas que estão enfermas, que estão com a imunidade baixa. E deveria ter sido implementado diversas soluções para que isso não acontecesse. O governo já deveria estar implementando essas medidas. Infelizmente, até agora, isso não aconteceu. E por incrível que pareça, mais uma vez, o crime organizado cumpre o papel do estado. Nós chegamos ao absurdo hoje de ver noticiado nas comunidades avisos da milícia e do tráfico de drogas impondo o toque de recolher para os moradores das comunidades a partir das 20 horas. Ou seja, já que o estado não cumpre o seu papel, o crime organizado está cumprindo esse papel, que é, logicamente, algo muito errado. Não é uma atitude louvável que a gente possa deixar o crime organizado cumprir o papel do governo. Mas é muito importante que a gente, enquanto sociedade, se organize e consiga prover soluções para que esse vírus não atinja as comunidades carentes do Rio de Janeiro. Nós precisamos nos mobilizar, adotar as comunidades que estejam próximas de nossos bairros, fornecendo, se possível, doando sabonetes, doando álcool gel. Precisamos nos organizar em pequenos comitês, em pequenos grupos, para que a gente possa prover essa arrecadação de produtos de limpeza e que a gente possa fornecer isso às comunidades. E que a gente também pressione o governo para que o governo tome as medidas necessárias para o controle do vírus. Isso será fundamental para que a gente evite um verdadeiro caos. E tem muita gente, é lógico, nesse momento, que vai dizer assim, ah, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu não moro na comunidade, eu moro num bairro de classe média ou de classe alta. Lê do engano. Todos nós temos a ver com isso e todos nós sofreremos as consequências dessa tragédia já anunciada. Se nós tivermos uma tragédia nas comunidades, nós vamos gerar um caos social. E esse caos social gerado por essa tragédia, certamente vai se refletir no aumento da criminalidade e da violência. E isso vai atingir a todos nós daqui a algum tempo. Então nós teremos uma explosão de violência, uma explosão de criminalidade, devido ao descontrole das autoridades. Portanto, essa é a minha preocupação. Eu, como especialista em segurança pública, não poderia me omitir, não poderia deixar de vir fazer esse aviso, esse apelo. E conto com todos vocês, para que vocês repliquem esse apelo, convoquem os seus amigos, mesmo que virtualmente nós não podemos nos reunir fisicamente, mas que a gente convoque aí os nossos amigos e que a gente possa, de alguma forma, ajudar a essa tão sofrida população que mora nas comunidades do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Conto com vocês.